O motivo de eu começar o vídeo aqui é porque tem o Neto Land, o Neta Mil, tá aprendendo isso muito com o Felipe, entendeu? Esse lance do kickbait, de tudo, brincadeira! E aí, seus fofos, eu tô com a voz assim meio falhando, porque eu... Que isso? Desde quando você tá aqui? Fala, Bruno! Que que vocês tão fazendo aí? Fala aí, pipoca, Bruno! Tô fazendo pipoca mesmo? Pipoca! É pra ajudar a nossa dieta! Ajudar a nossa dieta! Pipoca! Pô, que sacanagem, eu não posso comer isso não! Eu faço doce, você pode comer doce? Também eu não posso comer doce! Mas você tocou no assunto do doce! Eu vou fazer uma comida doce fit! Show! Show! Quer provar! Quer provar? Quer provar! Vou trazer pra tu provar! Vou trazer pra tu provar! Vou provar! Feijoada! Não posso comer feijoada! Tô de dieta, Iá! Não posso comer feijoada! Posso comer um pacote de fome ou... Deixa eu subir! Eu tô meio doente! Não reparem na minha voz! Tô passando aqui pela área secreta! Não me cagoeta, Iá! Não, não me cagoeta! Chegamos aqui em casa! Gente! Nossa, tá rolando Friends! Deixa eu tirar aqui! Sei que você veio pelo título do vídeo! Mas aí a gente faz o lance de colocar a parte mais importante lá pro final do vídeo! Entendeu? Que aí tem o lance da retenção! Da galera assistir! Aqui a gente preza pela sinceridade! Tanta gente preza pela sinceridade! Que agora é hora do merchan! Gente! É sério! Vocês sabem que eu não costumo fazer muito merchan aqui no canal! Mas quando eu faço é de algo que eu realmente gosto! Eu realmente consumo! Isso é muito importante! Eu acho que os influenciadores deveriam fazer isso mais! Pra quem tá fazendo dieta! Pra quem tá sendo fit! Nada melhor do que tapioca! Olha só! E a tapioca da terrinha me mandou vários pacotes de tapioca! E eu realmente como muita tapioca! E eu substituí a tapioca pelo pão! Porque ela não tem glúten! Não tem colesterol! Não tem sódio! Aquele monte de coisa aqui! Que tá mal pra saúde! Que é muito gostoso! Esse barulho aqui! Os caras resolvem fazer barulho na hora que eu tô gravando! Deixa eu fechar aqui! E essa tapioca da terrinha! Ela já vem soltinha! Então não precisa peneirar! Não precisa fazer nada! Eu costumo fazer ela com queijo! Tá? Com queijo Minas padrão! Que é um queijo mais fit! Queijo mais saudável! Que dá uma encorpada! Mas hoje eu vou preparar ela! De uma forma que mata a minha vontade de comer doce! E é muito rápido! É muito fácil de fazer! Olha só! Vou mostrar aqui pra vocês! Pego uma frigideira limpa! Tem que ser limpa! Isso é muito importante! E boto uma... É difícil fazer isso enquanto eu filme! Segura no mesmo tempo! Boto uma camada fina de tapioca! Pra poder cobrir! Olha só! Não precisei peneirar! Não precisei fazer nada! Ela já vem soltinha! Beleza! Uma camada fininha de tapioca! Vou deixar aqui separada! Agora! Sabe aquela banana que tá quase estragando? Pois é! Tá madurinha! Que você não quer comer ela! Porque você faz um... Tá meio madurinha! A gente vai salvar ela! Aqui! Você aproveita de tudo nesse canal! Vou pegar essa banana! Nossa! Ela realmente tá bem madurinha! Eu acho que eu não comeria ela normalmente! Mas aqui! Vai aproveitar! A casca normal vai ser usada! Vamos amassar ela! Bem amassadinha! Hum... Hum... Tá boa ainda! Quiste ter certeza né? Aí o que que eu faço? Eu boto um pouquinho de mel! Ai mel! Só um pouquinho só! Que o mel é açúcar! Hum... Delícia! Mistura aqui na bananinha! Agora ó... Vamos ligar! O fogo! É muito simples! Vocês viram que eu não botei nada na frigideira! Só botei uma camada fina de tapioca! E liguei o fogo! Agora eu vou cortar o queijo! O fogo tá ali ligado! Tá ali rolando! Mais ou menos 30 gramas de queijo aqui! Eu corto ele assim ó... De minhas! O queijo bota em cima da tapioca mesmo! E ela ainda é crua! Essa é a forma que eu faço tá gente? Você pode fazer de outra forma! Você pode ralar o queijo! Pode colocar queijo em fatia! Queijo prato! Né? Então... Queijo prato é mais gordinho né? Queijo de mussarela! Queijo de prato é mais gordinho! Mas se você gosta... Sinta-se à vontade! Aí olha só! Você olhar as viradinhas... Você vai ver que vai começar a soltar ó! Tá vendo só? Hum... Hum... Ó! 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 Ó que bonito! Agora é o momento! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Uuuuuh! Eu deveria ter deixado um pouquinho mais de tempo! Que aí eu não ia fazer esse buraquinho aqui! Mas tá bom! Fica muito bonitinha! Meu Deus! Agora o queijo tá derretendo! Aí! Beleza! Eu deixo o queijo derreter um pouquinho! Deixa! Tem gente que gosta de colocar manteiga... Outras coisas... Mas eu deixo assim mesmo! Porque eu estou fitness! Eu estou tão fitness! Que olha aqui! Dentro da minha geladeira... Isso daqui parece ser suco de uro! Mas não! Tá uma coisa muito ruim gente! É chá de hibisco com chá verde! Eu tenho que tomar isso daqui todo dia! Hummm! Que gostoso! Olha só! Olha como é que fica! O queijo tá derretendo! O queijo tá derretendo! O queijo tá derretendo! Tá soltando as apioca! Pode! Olha só! Pode virar de novo como que ficou com o queijinho derretido! E agora gente! Agora é o momento fatídico! Agora a gente vai adicionar... Adicionar a bananinha com mel! Olha! Pronto! Eu dou mais uma viradinha! Ó! Como é que fica o outro lado! Hummm! O cheiro tá muito bom! Olha como é que solta tudo! Hihihi! Galeres! Galeres! Meu pai! Meu pai! Hummm! Está pronta! Nossa tapioca! Nosso lanche! Doce! E fit! Agora... Olha só! Hummm! Olha aqui gente! Olha isso! Hummm! Hummm! Tá muito maravilhoso! Então como algo gostoso é essa a cara que eu faço, tá? Vamos dar pros outros provados! Tá pronto! Vamos provar! Tá quente! Aprovado! Aprovadíssimo! Que isso! Muito grande Bruno! É bom! Tem muito saco de tapioca lá! Eu posso fazer um milhão! Bruno, aprovadíssimo! Show de bola! Delicioso! Show! E fit! Já pode casar Bruno! Valeu! Não conta ainda! Tá show de bola! Pelo menos tapioca tu pode comer! Que cheio! Que cheio! Banana! Queijo! E tapioca! Tem uma coisinha a mais! Um ingrediente secreto! Mel! Tem mel! Esse que eu não tava conseguindo adivinhar! Tá vendo? Show! Show! Parabéns! Parabéns Bruno! Então esse daqui é meu! E vou pro treino! Porque eu tenho que fazer esse vídeo da Viu! Valeu! Bom galera! Estamos chegando no lugar que podemos dizer que já é minha segunda casa! Olha que já tem uma segunda casa! Mas eu passo mais aqui do que no flat! Netoland! Aqui! Flat! Sim! Eu estou sem as mãos! Sim! Isso é muito perigoso! Não faço isso em casa! Porque vocês podem cair e bater de cara no asfalto! Sim! As pessoas estão olhando pra mim na rua achando que eu sou maluco! Mas vamos lá! Estamos chegando! Olha! Caraca! É muita emoção! Depois de tanto tempo sem poder! Cara, isso deve ser maneiro! Olha lá! Voxinha querida do coração! O mês inteiro está rolando um desafio aqui! Na verdade, essa semana! Uma coisa chamada Up! Box Jam Over! 20! Para ser mais exato! E comigo lente é muito mais difícil! Vou mostrar pra vocês como que é isso! Posicionar a câmera aqui! 20 né Paulinho! b! O que é isso aí? G! Boa! Tô! 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 Pô! Tô! 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 Ficou, bacana! Tô! Tô! A primeira parte é bem de boa. Acabou, agora é a hora que vocês estavam aguardando, a hora do desafio. Final, que é escalar a corda até lá em cima. Só me recuperar. Aquele exercício que eu fiz no começo de pular caixa, fiz agora no final de novo. Olha ali o quadro. Você acestou? Aline, marquei dois porque eu fiz quando eu cheguei. E agora? Não, tá certo. Viu? Tá certo. Agora é o seguinte, vou começar a de você daqui a pouco. A galera das seis que vai fazer o mesmo treino que eu fiz. Olha só. Cansado, gente. Vou voltar pra casa de bicicleta. Agora a hora do desafio. Vai, vai, claro. Bora, Bruno. Não, Bruno. Aêêêêê! Não dá pra isso que vocês estão aqui. Eu faço clickbait, mas eu punho que eu prometo. Boa! Mandou. Três treinos, hein, mandou Três treinos, agora tem pra cá Então galera, é o seguinte, o vídeo teria terminado ali Quando vocês viram? Acontece que hoje Hoje teve uma situação que eu preciso compartilhar com vocês Fui treinar de novo, não quer ir no Canadá Fazer minha rotina diária Fazer os meus exercícios E aí, tem um exercício chamado box de âmbito Que é você pular em cima da caixa A caixa tá lá parada, você vai Pula o cordão da perna, cai em cima da caixa É bem tranquilo, bem de boa Ninguém precisa se machucar Ainda mais tem esse negócio aqui na canela Esse negócio aqui é pra não se machucar Quando bate com a canela na caixa Até aí tudo bem, só que eu Fui inventar de pular mais alto Aí o que eu fiz? Dá pra fazer? Dá Porque eu sou alto, tenho 90 Só dá aquele salto, sabe, tipo um canguru Resultado Beleza, deu certo Mas sabe o problema do ser humano Eu vou até colocar a câmera aqui Sabe, o problema do ser humano é o seguinte Quando ele consegue completar algo Ele quer mais, ele quer ir além E foi exatamente o que aconteceu O que eu fiz? Eu virei a caixa E aí, ela ganha 10 centímetros a mais É, amigos 10 centímetros a mais pode não parecer muito Mas é uma diferença Quem me dera se eu tivesse 10 centímetros a mais De altura Aconteceu isso Deu certo também Enganei você Você pensou que não daria certo Mas enfim Deu certo Deu certo Mas, mais uma vez O ser humano não está satisfeito Ele não fica feliz Ele só fica feliz quando dá merda Por quê? Porque é da nossa natureza A gente quer se superar Mas, às vezes Você não reconhece o seu próprio limite E aí você vira uma outra caixa Mais 10 centímetros Fica tipo 20 centímetros a mais Do primeiro pulo E aí Aí deu ruim Pode não parecer Mas, mas Doeu Nessa hora que bateu o braço Olha esse momento Pum Olha o que aconteceu Deu um calombinho Está doendo muito Eu estou aqui com um saco de gelo Para quê? Para ver se desincha E eu consigo voltar a treinar amanhã Nossa, gente Nossa Sou muito burro Sabe o que é o pior? Está rindo? Você está rindo? Foi engraçado, né? O Eliano foi engraçado Não 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 foi engraçado, não Mas sabe qual que é o pior? O pior É que eu tentei de novo Tá vendo só? Minceridade Pois é Eu fui burro mesmo O último é onde eu não bati com o braço Tá entendendo Pelo menos Eu não me machuquei nesse último Eu caí Bom, eu caí bonitinho Olha o estilo Olha a certeza na hora da falha Isso foi muito contraditório Não é ser Eita Está morrendo? Ai, gente Não façam isso em casa Não tentem fazer Uma idiotice dessa Eu sou adulto Tinha supervisão Do professor O professor me deu todo apoio do mundo Não, Bruno Não for Bruno Não Você vai se machucar Você é maior de idade Você sabe o que você faz Foi mais ou menos assim Resultado Tá dolorido Depois eu trago o update pra vocês Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pelo menos Viu pra alguma coisa Serviu pra registrar um momento bem divertido Ai, ai, ai Pra quem tá vendo Porque pra mim tá doendo muito Se inscreve no canal Like no vídeo E assistir outros vídeos aí Que fui eu jogando O VR com a Bruna Foi muito bacana Ai, ai, ai Tá morrendo muito Tchau Ah, como a tapioca